Eu já gostava de pichação, pichação sempre existiu aqui no Rio de Janeiro, desde que eu sou criança. Eu já achava bacana e uma vez eu fui para Paris em 98 e vi lá um tipo de pichação completamente diferente do tipo de pichação daqui. Já existia pichação aqui, né? Isso é o que eu estava te falando. E assim, a pichação realmente tem uma pegada um pouco mais marginal, ela é bem discriminada. E sempre foi proibido, mas aqui no Rio as pessoas sempre fizeram muito. Eles tinham grupos de pichação, como se fossem crios, e é uma cultura que vai um pouco mais para o fulgur. A pichação sempre teve um peso muito maior do que até o grafite. O grafite foi uma coisa que veio muito tempo depois da pichação. É, porque eles têm na ideia que a pichação é um vandalismo, né? Que as pessoas vêm, pintam um muro e depois vem um cara e rabisca todo o muro da sua casa. Isso nunca foi uma coisa bem vista. Nunca. E também nunca foi muito aceito pela sociedade como uma coisa bonita. A sociedade não é bonita. E quando o grafite chegou, não sei, acho que por ser mais colorido, ou por ter a proposta de fazer desenhos, não escrituras, eles viram isso como uma solução para um problema que eles não gostavam. Que era a pichação. Ah, não. Pichação é feio, mas grafite é bonito. Então se você faz grafite, tá ok. É bem melhor que pichação. Isso foi uma consciência que foi gerada pela sociedade em si, que eu discordo completamente. Eu acho que a pichação tem um valor tipográfico muito grande. É bem melhor que se faz, deixa malhar pra trás.